O nome é Antônio Sérgio e esse é o meu projeto de iniciação científica, fabricação e caracterização de membranas condutoras à base de nanotubos de carbono para utilização em sensores baseados de AGEFET. Ele foi realizado sob a orientação do professor Edria Manier no Laboratório de Física dos Materiais da UFES. O AGEFET é um transistor de efeito de campo e pode ser utilizado como biosensores e para a medição de pH de soluções, sendo que o pH é uma informação muito importante para processos químicos e biológicos. O AGEFET é composto por um MOSFET comercial, eletrodos de referência e uma membrana condutora. A membrana é conectada ao gate e o gate é conectado aos terminais do MOSFET. Quando a membrana entra em contato com os íons da solução, ocorre uma alteração de potencial no gate, o que causa uma alteração na corrente elétrica do MOSFET, o que nos traz informações sobre a solução. A membrana geralmente é fabricada com óxidos metálicos, porém nem sempre são seletivas, são rígidas e não duram muito tempo. Por isso nós temos a proposta de substituir os óxidos metálicos por nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono chamam a atenção devido a suas propriedades. São grandes condutores elétricos, grandes condutores térmicos e possuem uma elevada resistência mecânica. Os objetivos do projeto são a manipulação de nanotubos e dos materiais utilizados durante o projeto, desenvolver métodos de fabricação de filmes finos à base de nanotubos de carbono e verificar a condutividade do filme de nanotubos de carbono. Primeiro foi preciso diluir os nanotubos de carbono em água, porém eles são hidrofóbicos. Por conta disso nós tivemos que ir atrás de algum polímero para misturar na solução. Nossa primeira opção foi a cola branca, mas não houve uma boa diluição dos nanotubos de carbono na água. Alguns estudos indicaram que a celulose seria uma boa opção, por causa de sua estrutura em fibra, parecida com a dos nanotubos. É um recurso fácil de encontrar, nós encontramos em folhas de papel e é muito barato. Nós trituramos a celulose no liquidificador, a polpa resultante foi filtrada para separar a parte mais fina e essa parte mais fina nós utilizamos para a fabricação dos filmes. Primeiramente nós testamos a deposição apenas da celulose no substrato, em várias condições de temperatura. Em seguida nós misturamos os nanotubos de carbono com a celulose e com o filme pronto foram realizadas algumas medidas elétricas para verificar se o filme era condutor ou não. Todos os filmes foram colocados para secar numa chapa aquecedora. No primeiro filme de celulose nós tivemos várias falhas em sua superfície devido ao aparecimento de bolhas durante o aquecimento. No segundo nós tivemos algumas falhas aqui no meio, porém mais sutis que o primeiro. Aqui é o terceiro filme de celulose que foi colocado para secar a temperatura de 50 graus Celsius e o quarto filme de celulose que foi colocado para secar a temperatura ambiente de 26 graus Celsius. Os dois apresentaram uma superfície muito mais uniforme que o primeiro e o segundo e o método que utilizamos no terceiro foi o que utilizamos para produzir o filme de nanotubos de carbono com a celulose, mantendo a temperatura constante a 50 graus Celsius. E aqui temos o filme de nanotubos de carbono com a celulose. Não apresentou falhas em sua superfície, indicando que as fibras da celulose se misturaram bem aos nanotubos de carbono. Após o filme estar pronto, foram realizadas algumas medidas elétricas utilizando um multímetro e uma régua para variar a posição das pontas de prova, partindo do meio da placa de pedra e até as suas bordas. Com os dados adquiridos foi possível elaborar gráficos da resistência em função da distância. No gráfico A a distância variou a cada 1 cm e no gráfico B a distância variou a cada 0,5 cm. A resistência do filme é baixa quando nós comparamos com materiais isolantes como a borracha, o que confirma o seu aspecto condutor. E a linearidade do gráfico indica que o material foi depositado de maneira uniforme por todo o substrato. A celulose teve um papel fundamental para diluir os nanotubos em água e testar a deposição do material no substrato. E é um recurso barato e fácil de se obter. Tivemos êxito na fabricação do filme Fino de Nanotubos de Carbono e Celulose, e suas medidas elétricas indicaram que o filme é um bom condutor, quando comparado com materiais isolantes. A linearidade do gráfico indicou que a deposição do material foi feita de forma uniforme. E nós esperamos que a fabricação de filmes finos no laboratório de materiais da UFs seja aprimorada, pois já temos alguns novos projetos que já estão em andamento. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a produção desse slide. E meus agradecimentos à UFs, à PPPG e ao CNPq, pelo apoio e financiamento da pesquisa. E aos colegas e professores do Laboratório de Física de Materiais da UFs. Olá, sou João Carlos Zez Carneiro de Oliveira, sou bolsista FAPESB e graduando em Física pela UFs. Sou orientado pelo professor Carlos Alberto de Lima Ribeiro, membro do Departamento de Física da UFs. O título do nosso projeto é Operador de Laplace Beltrame Aplicado a Sistemas Físicos. Objetivos, geral, aplicar um operador de Laplace Beltrame na teoria de defeitos topológicos específicos. Aplicar este operador a um defeito conhecido como descriminação. Métodos, o método científico aplicado à física consiste simplificadamente em elaboração de hipóteses e uma modelagem matemática e experimentação. Como o nosso projeto é de curto teórico, reduziremos a elaboração de hipóteses e a modelagem matemática como ensina Richard Feynman. Um panorama geral dos defeitos topológicos. A teoria geral dos defeitos topológicos emerge da tentativa de explicar quebra de simetrícias presentes em meios e materiais. Geometria mais topologia mais física é igual a defeitos topológicos. Temos aqui representações de processos utilizados para descrever, para classificar esses defeitos. A teoria da elasticidade era a teoria utilizada amplamente para resolver tais problemas. Entretanto, devido a sua complexidade na resolução dos problemas, ela começou a ser substituída e a se buscar uma alternativa a tal teoria. Esta teoria alternativa culminou na publicação do artigo Theory of Defects in Solid and Three Dimensional Gravity do Katana Evovolevich em 1992. Essa teoria diz que os defeitos topológicos podem ser interpretados como analogias à gravitação. A gravitação, como todos nós sabemos, é a Relatividade Geral, publicada por Einstein em 1915, 1916, 1917, onde a gravidade é geometria. Ela é a deformação do espaço-tempo. Temos aqui as principais equações da Relatividade Geral. O operador de Laplace Beltrame é uma generalização do operador de Laplace. Como nós sabemos, o operador de Laplace pode ser utilizado em diversos espaços, espaços planos, hiperbólicos, disféricos. E o operador de Laplace Beltrame é uma generalização desse espaço, levando em conta a sua métrica, como vocês podem ver aqui, representada pelo tensor métrico G e J, e a métrica G, que é o determinante do tensor métrico. Como nós classificamos os defeitos topológicos? Nós os classificamos pelo processo de cortar e colar. É o mais utilizado. Existem outros. Caso nós simplesmente o desloquemos, esse cilindro ou oco, teremos deslocações. Caso insiramos ou retiremos material, teremos descrinações. Discussão. Como aplicar o operador de Laplace Beltrame aos defeitos topológicos? Primeiramente, devemos conhecer a métrica. Em seguida, localizamos e encontramos o operador de Laplace Beltrame. E terceiro, resolvemos a equação dinâmica. Temos aqui a métrica, o tensor métrico e o operador de Laplace Beltrame, que encontramos utilizando tal métrica. Em seguida, identificamos o potencial do sistema e, com isso, nós teremos aqui a solução para esse potencial. Notemos que temos uma região externa e uma região interna. Ora, se há potencial, temos também uma força, como nos ensina Newton. Ora, se há uma força, significa que a própria presença dos efeitos topológicos altera a dinâmica daquele meio ali. Aqui temos a equação dinâmica, a equação de Schrödinger. Para encontrá-la, nós utilizamos aquele potencial. Resolvemos essa equação mediante o método de separação de variáveis. Encontramos aqui a solução interna. Note que temos aqui funções de Bessel. Para a parte externa, nós fazemos o mesmo procedimento. Um procedimento análogo. Outra métrica, outro operador de Laplace Beltrame, outra equação. E esta é a solução. Consideração sinais. A utilidade do operador da Laplace Beltrame foi demonstrada. O defeito topológico modifica a dinâmica do meio. E, como podemos ver, há o surgimento da alta força. Referências e agradecimentos à Universidade Estadual de Feira de Santana, à PPPG, à FAPESB e ao Estado da Bahia, pelo fomento da pesquisa. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é José Anha. Eu sou orientada do professor Alpro Santos Alves. E o meu trabalho é estudo abinítio das propriedades eletrônicas e ópticas dos compostos TLN e TLAS submetidos à pressão hidrostática. Bem, primeiro a gente vai falar sobre a importância dos semicondutores. Eles estão em toda a nossa vida. A gente tem, por exemplo, os LFDR e os transitores. E depois que vieram os condutores 3, 5, a indústria de semicondutores ampliou ainda mais. Então, a gente tem, com isso, por exemplo, o aceneto de galho, o nitreto de galho, o fosfeto de índio. E com eles foram possíveis fazer diodos laser, LED e fotodiodos. E cada um desses tem muitas aplicações. Os compostos com talho, né, talho e os compostos do grupo 5, eles imaginam, por ter um gap pequeno, serem possíveis de emitir no infravermelho. E servir para aplicações que necessitam de infravermelho, como a gente utiliza aplicações com fosfeto de índio. Bem, qual é o nosso objetivo? É investigar as propriedades mecânicas, eletrônicas e ópticas dos compostos TLN e TLAS quando submetidos à pressão hidrostática. No entanto, o que é que acontece? Devido a alguns problemas que nós tivemos, como está lá bem detalhado no relatório final, nós simplesmente não conseguimos fazer as propriedades ópticas e, em relação à pressão, nós só analisamos o TLN sem acoplamento espinhórico. Então, qual é a metodologia? A gente sabe que a gente tem um problema de muitos corpos, é uma função de onda que depende do parâmetro de todos os núcleos e de todos os elétrons, e isso é complicado de se resolver, não se resolve analiticamente como no átomo de hidrogênio. Então, a partir dos teoremas de Hoenberg-Kuhn, a gente pode agora utilizar a densidade eletrônica e fica muito mais fácil. A gente pode agora trabalhar com um sistema fictício de elétrons que não interagem e simplesmente resolver a equação de Kuhn-Kuhn, a equação 1 que está mostrando aí. Ela é uma equação autoconsistente e a gente não tem exatamente a forma do potencial de troca e correlação, que é o segundo termo, a gente utiliza a aproximação do gradiente generalizado e a gente também precisa expandir as funções em funções base, para que a gente possa reduzir o problema, uma diagonalização de matrizes, e para isso a gente utiliza o método PAW. Bem, qual é a estrutura cristalina que a gente utilizou? A gente utilizou a ZikBlend, que é uma FCC, cúbica de face centrada, e que tem ligações tetraédricas, como dá para ver na figura. A gente trabalhou com o TLN com e sem acoplamento espinho-órbita e o TLAS com e sem acoplamento espinho-órbita. Mas, relembrando a pressão, a gente trabalhou somente com o TLN sem acoplamento espinho-órbita. Primeiro a gente faz os testes de convergência da energia de corte dos pontos K, a energia de corte e os pontos K foram iguais para todos. Depois a gente faz a otimização da célula unitária, a gente pega a energia eletrônica, calcula para vários volumes e fita com a equação de Birk-Murnagam. Essa equação de estado tem os parâmetros bookmódulos, energia mínima, o parâmetro de rede, a derivada do bookmódulos. E elas são necessárias. Então, a gente vê aí na tabela os resultados desses parâmetros e a gente percebe que o TLAS tem um bookmódulos muito menor do que o TLN, significando que a estrutura TLAS é mais compressível. A gente tem agora as propriedades eletrônicas que a gente analisou em 0 GPa. Bem, do TLN sem acoplamento espinho-órbita, a gente não consegue observar nenhum gap. Agora, a densidade de estados, qual é a contribuição dos orbitais? A gente tem que a banda de valência, a maior contribuição é do estado 2P do nitrogênio, que é a banda de condução, o predomínio 2P do nitreto, e o 2S e 6P do talho. Agora, para o TLN com acoplamento espinho-órbita, essa interação foi possível abrir um gap de 0,03 EV. Agora, o TLAS sem acoplamento espinho-órbita, a gente percebe que ele tem um gap negativo, onde o fundo da banda de condução é no ponto de alta simetria L e o topo da banda de valência é no ponto gama. Já a densidade de estados desse TLAS sem sóc, a gente tem que a valência, quem contribui mais são os orbitais 4P do arsênio, o 6P do talho, e para a banda de condução, o 4P do arsênio e o 6S do talho. Para o TLAS com acoplamento espinho-órbita, a gente percebe que essa interação não foi suficiente para abrir um gap, mas você diminui a degenerescência das bandas de valência. Já agora, sob pressão, a gente conseguiu do TLAS sem sóc, com pressões de 5, 10, 15, 19 e 40 GPa. A gente percebe que há um deslocamento, as bandas que estão acima do nível de ferme tendem a subir de níveis de energia, e as bandas abaixo tendem a descer. Embora, mesmo tendo essa tendência geral, a gente também não conseguiu uma abertura de gap. A gente não conseguiu um gap. Bem, e quanto à densidade de estados? As contribuições foram similares a 0 GPa. Bem, então quais são as conclusões? A gente sabe que o acoplamento espinho-órbita é suficiente para abrir um gap do TLN, mas não no TLAS, que o SOC diminuiu a degenerescência da banda de valência, que a pressão desloca os níveis, mas não abre um gap como o SOC no TLN. A gente tem a contribuição dos orbitais, elas mudaram um pouco, tanto com a acoplamento espinho-órbita quanto com a pressão. Os resultados estão de acordo com a literatura, como está mostrado nas referências. Então a gente quer agradecer, eu e o Álvaro, tanto a UFs quanto a PPG. E aqui estão as referências. Então, muito obrigada. Olá, me chamo Rafael Costa dos Santos e o meu trabalho de iniciação científica foi construção de um sistema com controle de temperatura por Arduino para aplicação e técnica de fabricação de filmes finos. O meu orientador foi o professor Edria Mania, meu co-orientador foi Hernando Silva Ferreira. A proposta desse trabalho é desenvolver um sistema com controle automático de temperatura para que possamos evaporar materiais para a deposição de filmes finos. Mas o que é a deposição de filmes finos? Se nós observarmos na figura 1, nós vemos aqui, essas bolinhas azuis, são os átomos do material 1. Quando aquecemos o material 1, ele entra na fase de evaporação e durante a propagação da evaporação, átomos desse material 1 são depositados no material 2, sobre a superfície do material 2. Com isso, com o passar do tempo, durante as deposições de vários átomos do material 1 sobre o 2, vai se criando essa camada de átomos que estamos vendo aqui em cima. E essa camada de átomos é o que se denomina filme fino, basicamente. E isto possibilita o desenvolvimento de projetos como a imobilização de biomoléculas, que é o que pretendemos no futuro. O objetivo geral desse trabalho foi justamente realizar a montagem de um sistema para controle e aquisição de dados da temperatura do forno elétrico, utilizando um Arduino. Objetivos específicos, um deles foi montar o sistema eletrônico capaz de detectar e exibir a temperatura interna do forno elétrico. O outro foi desenvolver um circuito capaz de estabilizar de maneira autônoma ao usuário a temperatura escolhida para o forno. Como materiais utilizados, tínhamos o Arduino, que é um microondelador capaz de armazenar na sua memória comandos pré-determinados pelo usuário e operar de maneira autônoma todo o circuito elétrico. Em segundo lugar, o outro material utilizado foi o forno elétrico, que já possuíamos no laboratório. Antigamente, ele funcionava por duas válvulas manuais para controle de temperatura. Uma delas foi retirada aqui à esquerda para que se pudesse utilizar essa parte do circuito do forno e unificá-lo a um circuito inteligente desenvolvido. Tivemos ainda o módulo relé como material, pois ele é um componente capaz de controlar a fonte de energia de um sistema e, por consequência, no caso do forno, a sua temperatura. O último componente foi o termopar, um sensor de temperatura que suporta até 600 graus Celsius. Ele foi ideal para coletar os dados da temperatura interna do forno e compartilhá-la com o Arduino, visando assim uma estabilização precisa da temperatura. Como métodos utilizados para chegar ao objetivo final de automatizar o forno, na primeira etapa, foi feita a programação e implementação dos componentes termopar e módulo relé ao Arduino. Na segunda etapa, foram desenvolvidos códigos de programação que permitissem todos os componentes do sistema a trabalhar em conjuntos. Na terceira etapa, foi feita a implementação do sistema com Arduino, módulo relé e termopar ao sistema elétrico do forno, para que assim todos funcionassem de maneira conjunta, constituindo assim um único sistema. Como resultado, conseguimos desenvolver o circuito capaz de estabilizar a temperatura interna do forno, de acordo com a temperatura escolhida pelo usuário. Como funciona? Vemos esse esquema aqui na figura 6, onde nós temos aqui a rede elétrica conectada à resistência elétrica, que está conectada ao módulo relé. O módulo relé tem a capacidade de abrir ou fechar o circuito, permitindo a passagem de corrente ou impedindo a passagem de corrente até a resistência elétrica do forno, aumentando ou abaixando a temperatura. O termopar, ele é um sensor de temperatura que fica aqui nas proximidades da resistência e ele informa ao Arduino em que temperatura o forno está no momento. Se não estiver na temperatura adequada, é o Arduino que vai comandar o módulo relé e vai fazer com que o forno aqueça ou esfrie de acordo com as necessidades do usuário. Aqui tem um trecho do código escrito para o sistema que mostra que se a temperatura escolhida for 200 graus, o sistema vai sempre fazer com que o relé seja ativado caso a temperatura esteja abaixo de 200 ou obrigando a ficar de 200 para cima. Aqui temos na figura 8 uma foto do sistema em funcionamento. Podemos ver ali a presença do Arduino e do módulo relé em cor azul com a fiação do circuito unificando o relé Arduino e o forno fazendo com que o forno se torne automatizado. Na figura 9 nós temos a exibição dos dados de temperatura. São os dados que o Arduino recebe através do termopar. Conclusão. Agora com o forno montado, o sistema tem a capacidade de operar de maneira independente do usuário. O sistema consegue ler a temperatura do forno em busca estabilizar as variações de temperaturas que ocorram. Além disso, o projeto terá continuação. Com isso haverá aprimoramentos e já ocorrerá a realização de deposição de filmes finos. Quero agradecer ao EFES, a PPPG e ao meu orientador Edria Mania e ao meu co-orientador Arnaldo Silva Ferreira e aos meus colegas de laboratório. Olá, sou Gabriel da Cruz e vou falar sobre o meu trabalho de monitoramento remoto do espectro solar. Eu sou graduando no Engenharia da Computação na UFES e fui orientado por Germano Pinto Cates, professor do Departamento de Física da UFES. Introdução. No laboratório de energia solar temos um espectrômetro que é capaz de medir o espectro da etnestade da luz em um determinado movimento de onda. Porém, este aparelho só pode ser usado quando está conectado ao computador, o que dificulta as pesquisas de câmeras mais profundas. Objetivos. Remover a dependência do espectrômetro com o computador. Transformar o espectrômetro em um aparelho completamente portátil e implementar uma interface de usuário de fácil usabilidade. Metodologia. Implementação da conexão do espectrômetro com o SperiPy. Implementação da interface de usuário. Teste de usabilidade. Comparação de resultados para a validação de confiabilidade. As tecnologias que foram utilizadas foram o negócio de programação Python para a implementação de todo o software da ferramenta juntamente com a biblioteca Pyceabreeze que é responsável por fazer a conexão entre o Raspberry Pi e o espectrômetro e o próprio Raspberry Pi servindo de computador. Para a implementação da interface de usuário foi utilizado o próprio Python junto com a biblioteca Matchplotlib. Essa biblioteca é responsável para gerar todos os gráficos dos espectros e a TK-inter que foi utilizada para desenvolver a interface. Teste de usabilidade. Foram feitos alguns testes para comprovar o funcionamento da ferramenta. E como marcou no gráfico ao lado a ferramenta é perfeitamente funcional adquirindo o resultado do espectrômetro e gerando o gráfico do espectro obtido com alta precisão. Nesta imagem podemos perceber que o espectro só aparece na faixa de 200 próximo de 200 a 900 nanômetros que é a faixa do espectro que o espectrômetro USB 2000 que foi utilizado na pesquisa opera. Comparação de resultados para a validação de confiabilidade. Para comparar a confiabilidade da ferramenta foram feitas duas medidas utilizando como amostra uma lâmpada incandescente. Do lado esquerdo temos o gráfico gerado pelo software do espectrômetro. Do lado direito temos o gráfico gerado pela ferramenta que foi construída. Nesta imagem as duas lado a lado podemos perceber que são o mesmo gráfico a mesma curva de espectro. Então com essa informação podemos provar que a ferramenta é funcional porque ela gera gráficos e gera dados vindos do espectrômetro. Também é confiável porque gera gráficos tão precisos quanto o software do fabricante. Resultados Após todas as etapas do desenvolvimento como resultado obtivemos uma ferramenta completamente portátil capaz de capturar e gerar gráficos no espectro solar e com a interface de fácil usabilidade atendendo aos requisitos iniciais do projeto. Conclusão o desenvolvimento do trabalho foi concluído com êxito com resultados funcionais confiáveis. Porém por conta da pandemia de Covid-19 fomos incapazes de demonstrar resultados mais robustos pela impossibilidade de realizar testes de campo e testes com outros pesquisadores da área. Aqui estão as referências que foram utilizadas na pesquisa. Agradecimento a PPG e a UFSS pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa. Muito obrigado. Olá eu sou Jonathan estudante do Basteira Láudia em Física da UFSS fui bocista em iniciação científica neste último ano sob orientação do professor Milton e o título do trabalho que desenvolvemos é o estudo do movimento considerando aspectos matemáticos e históricos visando as compreensões das concepções de ação local ação à distância e não localidade. Bem ação à distância ela surge no contexto da mecânica antoniana dentro da descrição dos processos interativos e ela é tida como interação não local pois não é um agente mediador nesses processos de interações. Contraponto essa visão de ação à distância a gente tem ideia de ação local onde através da introdução do conceito de campo preserva-se aspectos de localidade. Na mecânica quântica a problemática da não localidade surge a partir da publicação do artigo de Einstein Podolos e Rosen que dá origem ao paradoxo do EPR e o desfecho da problemática dentro da teoria dada a partir da desigualdade de Bell. Nesse trabalho a gente buscou realizar um estudo dos processos interativos dando ênfase nesse conceito da ideia de ação local ação à distância e não localidade na mecânica quântica. Já tínhamos uma certa familiaridade com a ideia de ação local e ação à distância de iniciações científicas anteriores então nessa pesquisa começamos realizando um estudo do formalismo da mecânica quântica ver como suas interpretações e damos destaque aqui para a interpretação ortodoxa da mecânica quântica qual tem atrelada o conceito de colapso da função de onda e também os pares de observáveis que são tidos como incompatíveis grandezas que não podem ser medidas de forma simultânea nos sistemas quânticos digamos assim e que obedecem o princípio de incertezas de Heisenberg. Numa discussão acerca da interpretação dada pela função de onda de acordo com a interpretação ortodoxa da mecânica quântica bem como esse pares de observáveis tidos como incompatíveis no artigo publicado por Einstein Podovski-Rosen acaba surgindo a problemática da correlação entre as medidas sobre sistemas de partículas que encontram-se emaranhadas de modo que se a gente mede a posição da partícula 1 a gente pode predizer a posição da partícula 2 sem mesmo realizar qualquer medição sobre o sistema da partícula 2 também a gente pode fazer essa correlação com o aumento das partículas desse modo que se dá a problemática da localidade na mecânica quântica esse processo de correlação entre essas medidas sobre a problemática da medição digamos assim e numa tentativa de trazer uma descrição mais completa do sistema Bell buscou incluir o parâmetro lambda que é tido como uma variável oculta onde no processo de medição a gente tem aqui a medição sobre a parede terniguelas de um paio de partículas de espimeio na medição não dependeria só das direções de orientação dos detectores dependeriam também desse parâmetro lambda a qual a gente pode associar uma densidade de probabilidade em direções arbitrárias desses detectores aqui a gente tem uma determinada posição desses detectores e se a gente cria uma correlação entre essas direções aqui dos detectores a gente acaba chegando à desigualdade de Bell e a partir da desigualdade de Bell a gente acaba percebendo que mesmo quando se fez na tentativa de Bell de incluir o parâmetro lambda para trazer uma descrição mais completa do sistema e talvez dar conta desse processo de correlação da medida na mecânica quântica e da problemática da nova qualidade ainda assim com a inclusão desse parâmetro lambda se fez necessário esse processo de correlação entre as medidas de modo que se estabelece a problemática da nova qualidade dentro da mecânica quântica onde a gente viu que essa problemática encontrou uma certa resistência e a gente vê o desfecho da problemática da parte da desigualdade de Bell a tentativa de inclusão do parâmetro lambda e de modo que a não localidade preserva aspectos não locais dentro da teoria quântica através do processo de correlação entre as medidas e também a gente tem que a não localidade está presente na teoria newtoniana a partir da não existência de um agente mediador no processo de interação aqui tem algumas referências que eu utilizei para a minha apresentação e também para a minha pesquisa e quero agradecer a CNPq ao EFES e obrigado a todos e todas Olá quero agradecer a todos que estão participando dessa 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia meu nome é Pedro Vieira sou estudante de licenciatura em Física pela UFES e fui bolsista no Programa de Iniciação Científica ProBIC UFES no último ano sob orientação do professor Milton Souza Ribeiro hoje apresentarei o trabalho com título O Desenvolvimento das Pesquisas em Física de Campos no Brasil o objetivo desse trabalho é compreender o processo que levou a consolidação das pesquisas em Física no Brasil e discutir o papel dos trabalhos publicados em Física de Campos nas décadas de 1940 e 1950 para esse processo as pesquisas em Física no Brasil passaram por um complexo e longo processo de desenvolvimento em uma só consolidação como atividade programática no país este processo nós podemos dividir em três estágios essencialmente a institucionalização com a criação das primeiras Faculdades de Filosofia no Rio de Janeiro e em São Paulo naquelas instituições dois grupos de pesquisa se formaram liderados por cientistas experientes no Rio de Janeiro inicialmente no Instituto Nacional Nacional de Tecnologia Bernard Gros e mais tarde na Faculdade Nacional de Filosofia Joaquim Costa Ribeiro já em São Paulo na Faculdade de Filosofia Ciências e Letra Gleb Vatag incomandava o departamento de Física apoiado por Giuseppe Okialini os grupos de pesquisa eram compostos pelos jovens cientistas da primeira geração de físicos formados no Brasil aqui vale destacar a presença de Mário Schimberg Jaime Tionno e José Lede Lopes os cientistas formados naquelas instituições buscavam dar continuidade a sua formação nos grandes centros na Europa e nos Estados Unidos caracterizando assim o segundo estágio a internacionalização da comunidade científica brasileira com as experiências vivenciadas por esses pesquisadores nos grandes centros e com crescente sentimento de nacionalismo científico ficou evidente para aqueles pesquisadores a necessidade de promover uma reestruturação das bases para pesquisa no país assim se fez necessário a criação de novas instituições voltadas para pesquisa como o exemplo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas criado em 1949 e também Mecanismos de Fomento à Pesquisa como o Conselho Nacional de Pesquisa e a Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior ambas criadas em 1951 o êxito alcançado deve-se aos resultados obtidos nas tradições de pesquisas que se desenvolveram no país naquele período sobretudo no que diz respeito à física moderna nos estudos de detecção de radiação cósmica e nas teorias da mecânica quântica assim como propriedade das partículas elementares e a física de campos destes quero destacar três trabalhos exitosos a teoria do eletroquantiforme apresentada por Schenberg em 1946 que introduzia um novo método de tratamento da teoria eletrodinâmica quântica para mesmos com carga pseudoescalar os estudos da interação fraca apresentado por Tiomono em 1948 no qual sugere que as interações entre dois pares de partículas seriam de um tipo ferme e que seria representado por um diagrama na forma de um triângulo equilátero tendo em seus vértices pares de partículas que interagem igualmente consigo e com os outros o estudo apresentado por Leite Lopes em uma série de três artigos no qual propõe o bozo vetorial de massa nula como intermediador da interação entre elétrons e neutrons naquele trabalho ficava implícito a unificação das forças eletromagnéticas e fracas proposta anos depois por dois físicos independentemente e rendendo-lhes o Nobel em 1979 a tradição de pesquisa em física de campos que se estabeleceu no Brasil nas décadas de 1940 e 1950 oferiu prestígio a ciência feita no país colaborando para o desenvolvimento da ciência e trazendo novas possibilidades para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil aqui estão algumas das referências utilizadas ao longo desse trabalho por fim quero agradecer ao programa institucional de iniciação científica a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e é claro a Universidade Estadual de Feira de Santana assim como o laboratório de popularização da ciência física e o laboratório de instrumentação em física obrigado a todos Olá meu nome é Rodrigo Alves de Moura e o trabalho presente é montagens de estrelas na direção de Orion com o grande levantamento Vision esse trabalho foi feito com o professor Eduardo Brescancin de Amores do departamento de física da UFs o uso de modelo de contagem de estrelas é útil para comparar e analisar os dados observados por grandes levantamentos astronômicos apesar desses dados terem grande volume e propriedades comum comprimentos de ondas regiões do céu e várias outras temos aqui uma imagem de distribuição de estrelas da região do céu pelo Vision os objetivos desse trabalho foram obter e manipular os dados do Vision analisar os dados observados e as suas propriedades básicas configurar e rodar os modelos de contagem de estrelas e fazer a leitura e analisar os resultados das simulações dos modelos de contagem de estrela utilizou-se dados do Vision que os mesmos disponíveis de maneira pública no CDS Vizier esse levantamento contém aproximadamente 800 mil estrelas e com filtros no infravermelho ZYH KS na direção molecular de óleo cobrindo cerca de 20 graus quadrados foram feitas simulações com parâmetros do padrão do trilegal de Girard usando os limites de completeza dos determinados presentes trabalhos como para cada direção e o valor de extinção interesta lá muda então para ajustar isso utilizamos as estimativas de Stigl calibradas que foram obtidas por meio do Galaxy Temos aqui a página do trilegal a imagem da página do trilegal dos dados obtidos nós inserimos eles nos determinados campos para conseguir a nossa simulação após a comparação percebemos que há uma discrepância para muitas direções explicando explicado pelos parâmetros que descrevem a estrutura da nossa galáxia do modelo também pelo fato da extinção e regiões com uma extinção alta pode ter também uma grande concentração de gás e poeira isso foi discutido num artigo de Amores e Letner a imagem aqui da distribuição que temos a relação entre o número total de estrelas simuladas do trilegal e observadas pelo vision vemos essa discrepância na marcação a próxima figura apresenta o número total de contagem de estrelas para uma área do vision no filtro KS a qual de grosso modo está relacionada e concorda com a figura 3 temos aqui que a linha pontilhada tracejada é a contagem do filtro KS que foi observada e a linha preenchida seria a do trilegal percebemos que a pontilhada está maior concordando com o que foi dito a próxima figura que é a figura 5 apresenta uma comparação entre o diagrama com magnitude observado e o modelo de tal diagrama de forma geral eventual diferenças na ordenada podem ser atribuídas em extinção interestelar na abscissa aqui podemos calcular a distância também temos ali o K e o KS JKS a realização de tal trabalho foi importante para a análise e compreensão dos dados e os dados foram pertinentes com os resultados do modelo de contagem de estrelas que estão de forma geral por Megast que realizaram comparações do modelo de abençoação da galáxia aqui são nossas referências e agradecimentos aqui feito a PPPG e a CNPQ que sem eles não seríamos capazes de realizar tal pesquisa e ao meu orientador Eduardo Amores que ajudou bastante e auxiliou para esse crescimento obrigado Olá eu me chamo Gabriel Luiz Ferreira Santos sou aluno do professor Antônio Delson do departamento de física estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho intitulado manobras evasivas entre veículos e detritos espaciais em regiões operacionais com forças dissipativas bom detritos espaciais são objetos criados pelos seres humanos que se encontram em órbita ao redor da terra mas que não desempenham mais nenhuma função útil como por exemplo as diversas partes dejetos de naves espaciais deixadas para trás após o lançamento certo acontece que esses corpos podem vir a colidir com satélites operacionais esses sim que tem uma função ainda são úteis então essas colisões gerariam um problema e um prejuízo imenso para as agências espaciais para evitar esses problemas os engenheiros espaciais acoplam um propulsor aos satélites operacionais de modo que na iminência da colisão com o detrito espacial a órbita do satélite é alterada por meio da aplicação desse empuxo então esse tipo de intervenção é chamada de manobra evasiva certo para realizar o estudo das manobras evasivas nós escolhemos um satélite real para cada região operacional então para a Léo nós trabalhamos com a estação espacial internacional em Mel nós trabalhamos com o GPS bloc 2F e em Geo nós trabalhamos com o JCCSAT16 em Léo nós consideramos o arrasto atmosférico em Mel nós consideramos o achatamento terrestre mais conhecido como efeito J2 e em Geo nós consideramos a pressão de radiação solar a queima de combustível o modelo de queima exponencial foi utilizado para a queima de combustível no propulsor e cada manobra que será apresentada na seção dos resultados foi implementada por 2 minutos cada manobra é caracterizada por um conjunto de 5 parâmetros tecnológicos são os seguintes o fator de potência gama o fator de massa ri direção do empuxo caracterizada por um par de ângulos alfa e beta e a velocidade de exaustão dos gases do propulsor representado por VF aqui vocês podem ver o modelo matemático usado para o arrasto atmosférico aqui o modelo matemático utilizado para o efeito J2 e aqui o modelo matemático usado para PRS ou pressão de radiação solar os objetivos iniciais foram encontrar as condições iniciais de colisão numericamente via integração reversa e em seguida utilizar o rebound para poder implementar as manobras evasivas e investigar o efeito de cada força dissipativa e determinar os parâmetros ótimos a metodologia nós utilizamos o rebound que é um conjunto de integradores numéricos que possibilitam a simulação do problema de unicorpos e o python foi a linguagem de programação utilizada para interagir com o rebound bom gente então cada gráfico desse aqui representa a variação de um parâmetro tecnológico versus a distância relativa final essa distância relativa final é a distância relativa final entre ou seja a distância relativa entre o satélite e o detrito após a manobra evasiva essa reta aqui em azul vocês podem ver que representa a soma dos raios do satélite e do detrito espacial então para que a manobra evasiva tenha sido bem sucedida a distância relativa final tem que ser maior do que a soma dos raios então nós fizemos essas variações de cada parâmetro tecnológico para determinar um conjunto de parâmetros tecnológicos ótimos que garantissem portanto o maior afastamento relativo possível nesse diagrama aqui nós estamos variando a direção do empuxo e vocês podem observar que essas direções das regiões em amarelo garantem o maior afastamento então a partir da variação dos parâmetros tecnológicos nós conseguimos determinar um conjunto ótimo ou seja que caracteriza manobras ótimas que garantam o maior afastamento relativo possível para cada caso nós utilizamos estudamos quatro órbitas duas elípticas e duas hiperbólicas então nesse caso aqui nós estamos estudando manobras evasivas com a estação espacial internacional em Léo sem o arrasto atmosférico aqui é o mesmo satélite só que agora com o arrasto atmosférico nós seguimos a mesma metodologia e a variação dos parâmetros tecnológicos para poder determinar essas manobras ótimas em seguida em Mel somente com a gravidade aqui sem o J2 só que agora com o GPS o satélite de GPS aqui com o J2 o mesmo satélite aqui agora em Gel com o satélite de telecomunicações japonês do JCSAT-16 certo usando aquela mesma metodologia de avaliação dos parâmetros tecnológicos e aqui também só que agora com a pressão de radiação solar levando em consideração o efeito dessa força perturbativa por fim o estudo das manobras evasivas é atual importante de aplicabilidade às missões espaciais que ocorrem em ambientes de detritos espaciais então é crucial estudar esse tipo de manobra para que a integridade dos satélites sejam mantidas nós mostramos que com aqueles parâmetros tecnológicos fomos sim capazes de evitar as colisões considerando o modelo de queima exponencial para o combustível e por fim fomos capazes de gerar catálogos de manobras evasivas ótimas nas três regiões operacionais levando em consideração as forças dissipativas atuantes em cada uma dessas regiões muito obrigado Olá meu nome é José Henrique e vim apresentar o trabalho sobre indicadores para ação estelar em galáxias peculiares com a orientação do professor Doutor Valcedor Chapouk com a professora orientadora doutora Vera Aparecida Fernandes Martins as galáxias peculiares pertencem a um grupo de galáxias de morfologia irregular e distinta das galáxias classificadas por Raul na década de 1920 no geral as galáxias peculiares são pouco trabalhadas na literatura os espectros usados nesse trabalho fazem parte de um projeto de espectroscopia a longo prazo no OPD em colaboração com o PNNR Unifei Univap PUC Chile e SPSU Rússia o objetivo geral desse trabalho é o emprego do índice espectral D4000 a largura equivalente do H delta e alguns indicadores de formação estelar baseados na linha de emissão do H alfa no estudo específico de galáxias de categoria 7 e 15 classificados por a Akimadori na década de 70 respectivamente com galáxias de jatos e loops de matéria na redução de dados foi empregue o Pyrof assim como as calibrações de Radishift e comprimento de onda e na correção sobre o avermelhamento nesse trabalho é necessário fazer uma correção específica que consiste na remoção da absorção da componente estelar do espectro segue no slide o espectro em vermelho correspondente ao espectro sintético produzido pela síntese de população estelar em azul o espectro da galáxia alvo e em verde o espectro residual isso é somente linhas de emissão nebular nesse processo foi empregue o código de síntese de população estelar Starlight produzido na UFSC que também nos fornece alguns dados como idade e metodicidade que serão apresentados mais tarde quando se trata de Starform Rate é necessário possuir um modelo de função de massa inicial ela que vai nos dar a relação entre o fluxo loga alfa e a taxa de nascimento de estrelas a princípio deve-se escolher um modelo que se encaixe com os parâmetros determinados pelos dados entretanto a partir de certa luminosidade a relação entre IMF função de massa inicial e Starform Rate SFR se torna linear o T4000 corresponde a razão entre os fluxos corretamente as janelas de 3850 a 3950 Anistons e 4000 a 4100 Anistons destacados no gráfico em ciano e roxo sendo assim é um índice de cor que mostra atividade no ultravioleta próximo se apresentando alto em galáxias elípticas baixo nas espirais e praticamente dolo nas regulares a largura equivalente do H delta em absorção funciona como um indicador de massa sendo inversamente proporcional a mesma agora vou apresentar os resultados quando colocamos o T4000 em função da idade da população estelar vemos que a formação de uma curva próxima a da encontrada na literatura indicando o comportamento próximo das galáxias de morfologia normal isso é as galáxias classificadas por Hubble o T4000 em função da metalicidade isso é a porcentagem de elementos químicos exceto hidrogênio e hélio na galáxia não possui comportamento no todo é claro que isso pode mudar conforme adicionamos os dados e a mostragem entretanto quando observamos o comportamento do Stformin-Hate em função do T4000 ele se faz presente próximo ao nódulo superior se comportando de forma esperada tal qual as galáxias de morfologia normal um resultado acidental inédito foi a possível formação de isócronas com o T4000 em função da largura a meia altura do H alfa conclusão na conclusão temos que a maior parte dos dados e relações trabalhadas são bem próximas da literatura tirando a parte da isócrina sendo assim um resultado interessante que será estudado com a maior amostragem no futuro o H-delta não pôde ser utilizado pois os dados usados não possuíam razão sinal ruído o suficiente para serem atrapalhados isso deve-se a baixa eficiência quântica do CCD na parte azul para o OpenCAM Resort pretendemos usar uma amostragem bem maior para expandir os resultados e investigar a parte da isócrona segue as referências e os agradecimentos Olá a todos meu nome é Pedro meu orientador é Heide e meu trabalho é sobre ondas gravitacionais simulações de modelo semiclássico o seminário vai se dividir em introdução objetivo metodologia resultados e conclusão a introdução é que Einstein em 1915 recumulou a teoria da relatividade geral onde também posteriormente ele propôs a existência de ondas gravitacionais que são a oscilação do espaço-tempo ou seja qualquer massa acelerada vai emitir onda gravitacional as primeiras observações foram detectadas em 2015 com a versão moderna do interferômetro de Michael Somoli no caso da observação de 2015 foram observados dois buracos negros um com 29 massas solares e outro com 36 massas solares só que no resultado final você obteve um buraco negro maior com 62 massas solares o resto das massas foram emitidos pelas ondas gravitacionais objetivo o objetivo desse plano de trabalho é realizar cálculos semiclássicos considerando a perda de energia orbital devido a emissão de ondas gravitacionais de acordo com a relatividade geral ou seja pegaremos o modelo clássico da mecânica newtoniana com alguns ajustes relativísticos e inseriremos uma dissipação por meio de ondas gravitacionais metodologia primeiramente nós utilizaríamos dados que estão no artigo só que não são de 29 e 36 massas solares fizemos algo semelhante tipo dois buracos negros com 30 massas solares analisar-se a dinâmica do buraco negro e posteriormente utilizando a ferramenta inserimos a dissipação por meio da potência da onda gravitacional primeiramente consideramos o problema de dois copos inserimos um referencial teórico parado no espaço que é esse ponto zero porque ambas as massas estão acelerando então não poderia uma ser referencial da outra vice-versa considerando apenas também uma atração gravitacional também é definido que os raios do buraco negro que serão utilizados serão os raios de short shield que não é o raio físico do buraco negro sim é o raio da extensão durante os eventos qualquer coisa que adentrar esse raio é desconhecido portanto utilizaremos esse raio como limite também utilizaremos o integrador numérico rebalde que é um integrador de n corpos e a versão do integrador é o IAS15 que é um integrador não ciflético de alta precisão aqui temos o código que descreve basicamente a dinâmica só utilizando a correção utilizando o high-to-high shield mas a dinâmica utilizando a mecânica clássica dos buracos negros observamos aqui o gráfico primeiro com uma velocidade inicial de 10.000 km por segundo e no segundo 20.000 km por segundo ambos estão a distância de 1.800 km e ambos os buracos negros possuem 30 massas solares posteriormente é inserida a dissipação por meio da taxa de variação da energia que é essa equação aqui P e posteriormente é inserida a massa dissipada que é a potência vezes a variação temporal dividido por C ao quadrado os resultados obtidos que serão mostrados posteriormente estão respectivamente na hora dos resultados anteriores ou seja começando por 10.000 km por segundo e depois posteriormente 20.000 km por segundo observamos aqui no gráfico A a trajetória dos buracos negros com a mesma massa referente anteriores e aqui observamos a massa dissipada e aqui a potência dissipada observamos uma maior emissão quando você está no estágio final no tempo final porque a aceleração é maior nesse caso aqui também 20.000 km por segundo você obtém um gráfico um pouco mais espiralado e uma dissipação um pouco maior porque você possui mais tempo ou seja a massa é mais massa dissipada e aqui também temos a potência gravitacional ambas estão na escala logarítmica os resultados obtidos foram da ordem de 10 elevado a 28 são duas ordens de grandeza menor que o resultado obtido pela Lívia em 2015 conclusão verificou-se a variação da dinâmica com e sem a taxa de variação da energia por meio da emissão de onda gravitacional também observou que o volume máximo da potência é de 10 elevado a 49 watts então como eu disse anteriormente foram duas ordens de grandeza menores do que apresentado pela Lívia isso acontece porque não foi considerado outros fatores ativísticos como por exemplo o fator de Lorentz e também assim que uma superfície se encontra com a outra o código para porque não temos informação adentro mas nós observados você tem entrando adentrando uma superfície adentrando a outra o que pode gerar mais espirais aumentando mais o tempo que pode aumentar mais ainda o valor dessas massas dissipadas futuramente podem ser tais fatores como o fator de Lorentz para os mais precisos aqui as referências agradecimento para o BIC PPPG e a UF pela oportunidade obrigado Olá meu nome é David Dias Andrade estou em ciência em física na UF e o título da minha iniciação científica é ferramentas de informação e comunicação no ensino de física argumentação em um curso sem presencial de física usando a plataforma Google Classroom o orientador da minha iniciação científica é o professor Dr. José Carlos Oliveira de Jesus e o financiador é o PROBIC o ensino de física brasileiro contém diversos problemas e em uma perspectiva análoga a do mestrado profissionalizante a noção de educar pela pesquisa essa iniciação científica tem como pretensão investigar e implementar novas tecnologias no ensino de física dentre os objetivos estão introduzir o bolsista no ambiente Google Classroom só que tem o papel da tecnologia de formação e comunicação e no software livre de algebra que é responsável pelas simulações também desenvolver uma série de aulas para um curso de física sem presencial destinado a alunos de ensino médio de Cicero Dantas Bahia integrar professores da rede Público ao projeto a fim de aproximar a sala de aula da pesquisa de ensino de física e das novas tecnologias e por fim analisar e investigar os processos argumentativos dos estudantes do curso supra-referido de resoluções de problemas devidamente escolhidos como meio para esses fins há a formação base do bolsista a qual envolve estudos epistemológicos teóricos metodológicos e técnicos a construção de um plano de ensino para o curso supra-referido a partir da perspectiva da aprendizagem significativa naturalmente leva-se em consideração o estado semipresencial do curso e os recursos tecnológicos que temos inclusive a partir da demanda do plano de ensino que há a elaboração de simulações no GeoGebra tendo concluído a fase exploratória partimos então para a atividade de campo com atividade dialógica todavia após a segunda interação fomos impedidos devido a pandemia ter cancelado as aulas presenciais e não conseguimos trabalhar remotamente com os estudantes devido a não participação deles isso impossibilitou a análise de conteúdo porém não caímos com a produtividade e terminamos o período da iniciação científica empenhada na elaboração de simulações praticamente em dois campos de cinemática e oscilações a nível de gravação eu trouxe duas amostras uma de cada sendo essa a amostra das simulações referentes a cinemática aqui temos dois carros percorrendo 60 metros nos mesmos 15 segundos um em mru e outro com velocidade variável podemos mostrar ao aluno uma equivalência entre esses movimentos apesar da mudança na velocidade e mostrá-lo que se fizermos a velocidade média não para um mesmo período mais de dois mostrando a mesma equivalência e para três quatro cinco seis e crescendo indefinitivamente podemos concluir junto ao estudante que a velocidade instantânea é exatamente a velocidade média em um período infinitesimal dentro das simulações elaboradas por mim nessa iniciação científica referente às oscilações a nível de graduação trouxe como amostra um oscilador acoplado com três massas e duas molas idênticas onde podemos assistir a evolução do sistema e o gráfico da variação da posição em torno do seu ponto de equilíbrio aqui estamos assistindo ela esse oscilador acoplado vibrando no modo antissimétrico mas também podemos variar aqui as condições iniciais conforme nossa necessidade inclusive a constante da mola e a massa para uma situação qualquer por um motivo de relevância eu vou colocar agora o modo simétrico para assistir a evolução do sistema e os seus respectivos gráficos podemos notar aqui o seu modo de vibração e também podemos notar que o gráfico verde aqui não está aparecendo mas isso acontece exatamente porque o vermelho a variação do vermelho é igual a variação do verde que é o que classifica o classifica como um modo simétrico inclusive quando tiramos o gráfico vermelho vemos o verde porque eles estão se sobrepondo adicionalmente podemos também fazer uma análise do balanço da energia e tudo mais por fim quero refazer os devidos agradecimentos ao EFES a PROBIC e a PPPG montagem de arranjo para o estudo da espectroscopia de impedância por Andresa Nóbrega Carvalho orientado pelos professores Hernando Ferreira e Edria Mania bom para falar sobre o conceito de espectroscopia de impedância primeiramente é necessário introduzir o de resistência elétrica esta é a habilidade que o circuito possui em resistir a passagem de corrente elétrica contudo essa relação só é válida para o resistor ideal sendo usado então somente em situações hipotéticas entretanto em situações reais existe uma gama muito maior de comportamento para os circuitos por isso tem-se então a necessidade da introdução do conceito de impedância o qual trata da mesma medida entretanto abarcando para além de situações hipotéticas a espectroscopia de impedância é um método de análise usado para a caracterização de sistemas eletroquímicos ela permite medidas rápidas em uma grande pluralidade de materiais e sem causar danos a esses elementos mas como ela funciona ela baseia-se em colocar a amostra do material estudado entre dois eletrodos onde será aplicado um estímulo elétrico então suas medidas são realizadas em uma faixa de frequência para que processos possam ser separados por uma constante de tempo ilustrando então esses comportamentos o porquê do projeto apesar de existir uma série de aparelhos que fazem esse trabalho hoje em dia seus valores muitas vezes são bastante proibitivos portanto um software que realizasse esse processo de forma automatizada seria extremamente útil para o estudo para o desenvolvimento do trabalho foram usadas duas formas de estruturação a primeiro momento foram revisados os conceitos bibliográficos que respaldam todo este como principal base bibliográfica que podemos citar é o artigo espectroscopia de impedância no laboratório de ensino tal trabalho apresenta um estudo acerca da espectroscopia de impedância utilizando diversos tipos de circuitos no entanto nesse trabalho estamos priorizando o estudo dos circuitos R, C e R, C em série para a representação de forma gráfica pode-se utilizar um método chamado plot de Nix onde a impedância é representada por uma reta de comprimento Z onde o ângulo com o eixo C e X representa o ângulo de fase também há o diagrama de Bold o qual é utilizado neste projeto separando em parte real e imaginária portanto o plano do trabalho inicialmente propunha a utilização das linguagens Python e Octave logo visando trazer algo mais intuitivo para este utente mudou-se a linguagem de Python para Java pois isso traria vantagens sobre Python com a sua forte integração à interface gráfica como resultado desse software podemos mostrar alguns prints dos gráficos gerados e comparar com os gráficos que usamos como base temos do circuito R também do circuito C e também do circuito RC e utilizamos os mesmos valores de entrada para que a comparação fosse feita de forma adequada como conclusões podemos ter que as figuras são semelhantes sim as usadas como base e que tem o potencial para ser usado em contexto de ensino também grandes possibilidades para ser levado para outros estudos trazendo mais funcionalidades para este programa agradecimentos agradeço sobretudo a minha mãe também agradeço as instituições envolvidas nesse projeto e ao laboratório meu nome é Luan Pietro e o projeto que trabalhei no ano 2019 e 2020 foi o estudo da deposição de biomoléculas sobre substratos orgânicos o orientador foi o professor Hernando e o co-orientador o professor Edrian os substratos estudados são manivas ou mudas de mandioca que são a parte específica preparada para o plantio e o objetivo que a Embrapa que foi a empresa parceira do projeto queria alcançar era o revestimento das manivas de modo que elas alcançassem a melhor proteção possível para o laboratório além do objetivo em comum com a Embrapa era importante conseguir depositar filmes finos sobre substratos de forma que esses filmes revestissem bem a superfície que estivessem em contato o foco desse projeto é na deposição e imobilização de biomoléculas em substratos entendendo como o pH afeta a formação de nanopartículas metálicas e como novos materiais podem ser utilizados como imobilizadores e surfactantes a metodologia foi dividida em três etapas na primeira etapa foi feito um estudo do efeito do pH do solo no processo de germinação das manivas para determinar qual seria o nível de pH mais adequado para o plantio a segunda etapa contou com a deposição do composto fungicida mas polímero e o estudo do revestimento das manivas foram estudados outros materiais além do látex presente na imagem como possíveis materiais fixadores a exemplo da celulose do tanino e do óleo essencial na terceira etapa investigamos a hidrofobicidade e o potencial de superfície das manivas com o teste de gota para isso foram feitas deposições de gotas nas cascas de manivas virgens ou naturais em seguida aplicou-se um surfactante na casca que foi o detergente e repetiu-se o teste da gota o contato da gota com a superfície da maniva determina o seu grau de molhabilidade que varia de acordo com o ângulo que é formado entre a gota e essa superfície onde está depositada quanto maior for o ângulo formado menor a molhabilidade da superfície tornando-a mais hidrofóbica quanto menor for o ângulo formado maior a molhabilidade da superfície tornando-a então mais hidrofílica na primeira etapa dos resultados a água da torneira foi escolhida porque como nesse nível de pH a maniva brota foi a melhor opção para os testes seguintes a água mineral não foi escolhida porque não é utilizada nas práticas convencionais de plantio e na solução de pH 6 as manivas não nasceram na segunda etapa conseguimos ver na imagem da esquerda o revestimento feito em algumas manivas a partir da utilização de luz ultravioleta porque o polímero que nesse caso é a celulose é fluorescente quando exposto a essa luz na imagem da direita é possível observar um resultado de deposição onde as manivas não apresentaram fungos e obtiveram uma boa taxa de crescimento ainda na mesma etapa conseguimos ver alguns testes que não deram resultados positivos no que diz respeito ao revestimento das manivas onde testamos utilizando o tanino em uma mistura e o óleo essencial na outra o potencial de superfície foi alterado com a utilização do detergente nas cascas das manivas tornando-as mais hidrofílicas ou seja aumentando sua capacidade de aderência da água com isso o ângulo de contato da gota com a superfície da maniva foi diminuído aumentando a molhabilidade da maniva e permitindo que o filme pudesse fazer um melhor revestimento através da deposição do composto de modo geral a grande conquista do trabalho foi a deposição de filmes finos sobre substratos o que foi alcançado com as deposições feitas nas manivas além disso era importante também alcançar a imobilização dos filmes contendo as biomoléculas que seriam depositadas que é o foco desse projeto para alcançar essa meta foi necessário tratar o substrato no qual os filmes finos seriam depositados e por isso características físicas e químicas das manivas como sua hidrofobicidade foram investigadas junto com isso a forma de manipular essas características que foi a utilização do surfactante como meio de estabilizar a superfície para a deposição dos filmes é importante que tudo que seja produzido tenha um fim prático então essa foi uma das preocupações mais recorrentes durante os testes conduzidos a Embrapa gostou dos resultados encontrados e por isso iremos continuar na iniciação com a nova proposta para melhorar as formas de deposição durante este próximo ano de trabalho por fim dedico meus agradecimentos aos orientadores do laboratório de física de materiais ao departamento de física a meus colegas de laboratório e a universidade também agradeço as instituições de fomento que disponibilizam essa forma de desenvolvimento do estudante seja bolsista ou voluntário para adentrar no mundo da pesquisa científica e essas são as referências que serviram de base para tudo que foi trabalhado no projeto Olá eu sou o Tony sou estudante de bacharelado em física na Universidade Estadual de Feira de Santana sou estudante de iniciação científica orientado pelo professor doutor Paulo César da Rocha Poupe certo e o trabalho que eu vou apresentar hoje é o meu trabalho de iniciação científica referente ao período 2019 a 2020 tá e o meu título do meu trabalho ao estudo fotométrico de galáxias peculiares com caudas laços de matéria e detritos tá então estou trazendo um background aqui em 1916 quando a astronomia extragaláctica ainda estava começando caminhando tá e a astronomia extragaláctica tá pra quem não sabe ela visa estudar objetos que não estão na nossa galáxia tá outras galáxias quasares basicamente qualquer objeto que não esteja na nossa galáxia ou não seja na nossa galáxia então o Hubble o famoso Edwin Hubble astrofísico americano com um telescópio de 2,5 metros de diâmetro ele classificou as galáxias em alguns tipos temos as elíticas as lenticulares as espirais e as espirais barradas além disso ele também separou uma classe de galáxias chamadas irregulares são galáxias que não tem uma morfologia definida não tem uma classificação definida não dá pra juntar em adicional ao trabalho do Hubble um outro astrofísico americano o Arp ele fez uma classificação e catalogação das chamadas galáxias peculiares a peculiaridade de uma galáxia ela pode se dar a diversos fatores um desses fatores de peculiaridade são interações gravitacionais essa galáxia pode estar se fundindo contra a galáxia ou pode só estar interagindo gravitacionalmente contra a galáxia então nesse trabalho nós precisamos estudar as galáxias do tipo 15 do catálogo do Arp Madori que são as galáxias com cauda laços de matéria e detritos então nós utilizamos imagens de saídas de alguns surveys de alguns bancos de dados eles foram o Galaxy o DSS e o ICE são telescópios que geram vários dados e esses dados estão disponíveis na internet para qualquer pessoa que quiser acessá-los e tirar alguma informação disso e utilizamos alguns scripts em Python em especial o astropy.io esses scripts foram importantes para conseguirmos obter esses dados de uma forma automática sem precisarmos baixar imagem por imagem então é muito interessante sempre usarmos programas para facilitar nossa vida então dos nossos resultados inicialmente temos que construir uma lista tivemos que construir uma lista de todos os objetos da categoria 15 que estão no Emissário Sul são cerca de 300 objetos nessa categoria porém ao procurar nos bancos de dados os resultados fotométricos todos os dados desses objetos apenas cerca de 9% desses objetos tem dados publicados na internet ou seja de 300 e pouco temos cerca de 28 objetos com resultados conhecidos então isso mostra que galáxias peculiares são pouco exploradas são pouco estudadas então esse é um exemplo de mosaico fotométrico com as imagens nos mais diferentes surveys são exemplos do que nós construímos outro passo na nossa metodologia foi a construção de diagramas cor-magnitude ou diagramas cor-cor para essas galáxias então na conclusão temos que nosso trabalho objetivou estudar as galáxias peculiares mais especificamente a categoria 15 do catálogo de Harp e Madói e com o nosso trabalho nós também percebemos que esse tipo de objeto é pouco explorado então é um nicho muito interessante para ser explorado para ser estudado e quem sabe estudar objetos fazer uma ciência que ninguém fez antes aqui são as referências utilizadas agradecimentos a ProBicUefs pelo financiamento e apoio à pesquisa a PPPG e aos membros do GATO que é o grupo de astronomia teórica e observacional da Uefs e da Uefs enfim que é verdad Verta em se 也可以 ou x v o e a e Obrigado.